Bom, agora a nossa querida Benê, que é Alcione Guarulhos, vai nos dar o prazer, né, a honra de estar cantando e dançando pra Guarulhos. Vou cantar, sim. Agora eu vou cantar um shot, né? Vou cantar aqui um shotzinho, depois eu vou cantar Alcione, né? Vamos cantar um shot, né? Depois a gente vai cantar uma música Alcione, tá? O shot é pra animar. Moreira me convidou para dançar um show, beijou o meu cabelo, cheirou meu tangote, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ele me acolheu.